Mas eu acredito que amanhã você já vai estar melhor, WG. Relaxa. Com fé em Deus, com fé em Deus. Falando... Relaxar, quem tá relaxando é o time de Macanove em Refinaria. Eles estão de boa, o time de Mafalcos vai chegando enquanto isso. A equipe de Manoes vem chegando na temporada, que já trocou primeiro. Nossa Senhora! Está em pão, já tomou aquele balaço. Vai tentar ficar em posição agora no jogador turco. Vai contabilizando dois abates, eles sozinhos. Lá do direito tem o Shawan e tem também o jogador Scrave. Pode tentar pegar a Gil. Vem um pouco mais acima do High Ground. Vem buscando aquele capa maravilhoso em cima de Léozinho. Colocou aquele gelo maravilhoso. O Tur também já fica em posição. Scrave, no exato momento. Não tem ali. Na verdade, ele tem uma única granada que ele poderia fazer a boa e jogar a granada lá. Mas ele é jogador profissional e eu não sou nada. Eu sou narrador, meu parceiro. Vamos ver os homens jogar. Porque vem chegando no exato momento. Vai descendo o branco agora o jogador next. Humilde. Vai segurando. Vai ficando na boa aqui o time de Manoes. Será que eles vão disputar da região? Porque a Medellín praticamente fica imóvel até o exato momento. Enquanto a equipe de Manoes está tentando uma nova forma de tentar surpreender essa equipe. Dunk, está aí, paradinho. Vem na boa. Sem aí granada. O jogador Scrave segue sem o jogador. Exatamente. A equipe da Medellín vai só analisando o que a equipe da Nois está fazendo aqui do lado de fora. E as movimentações são interessantes. O Next já vai se reposicionando. Fica um pouco mais recuado. O Turzinho que está numa confiança absurda e já tem duas eliminações. É o jogador que vai preferir. Que vai bater de frente. Vai bater direto. Com a equipe da Medellín que já pelo menos teve dois jogadores espotados. Turzinho. Você na primeira granadinha de gelo. Não consegue pegar informação. Agora o Scrave, pelo menos, pode estar marcado pela Moco. Ele que vai rodando o seu kit. Shaoan e Gil estão um pouco mais... Olha o posicionamento do Gil, hein? O Gil... Ai, caiu o Gil. Hum... O Gil caiu. Ah, está voltando. É isso, Gil. Permanece aí porque é o posicionamento perfeito para você. A equipe da Medellín que está com um jogador a menos. Turzinho. Um jogador da Nois já fez o flanco já pelo morro. Está tentando pegar os jogadores prevenidos. E eu acho que vai conseguir. Ficar naquela posição 3x3. Um subiu pelo morro para tentar pegar aquela visão aérea. Meu parceiro. Essa equipe de... Meu parceiro. Vai ficar ou vai correr. Ele prefere. Aplicar o Vasari. Enquanto o Tur vem chamando agora a boa. Vai para cima. Tem jogador. Ele vem na visão. Vai dando aquela volta. Vai protegendo a loja. No exato momento está tentando encontrar. Vai ficando na boa. A Fazupé cai no top 12. Meu Deus do céu. É top 12 para a Fazupé. A Medellín também vem em esmas lençóis também. A Nois está jogando. Está fazendo ali uma visão maravilhosa. O Tur já foi visto. Mas tem aquele velho ditado que não é visto. Não é lembrado. O Gil foi pro chão. Só sobrou o Shawan para contar a história. Mas Shawan está longe demais, Dunk. O Shawan saiu vivo. Mas por um milagre. Por que a equipe da Nois e... Lá na mão com fone de ouvido. Poxa, é você, meu parceiro. Escreve like que eu sei que você não deixou. Mas enquanto o like vai sendo deixado. O Turzinho vem chegando para a criatividade. É contra a equipe de uma Benelinha. Olha, o Sniper já foi contabilizado. Tentou buscar, mas não viu. O Tur vai correndo agora. Já entrou. Já deitou ali no solo sagrado. Então vai rando naquele kit porque precisa. Vai ficando o Braguichão. Agora na sua posição. Vem para cima. Ele vai tentando pegar aquela informação. O Melzinho um pouco mais botado. Vai ficando dois jogadores. E ele vai voltar agora. E eles vão ficando. É Medellin Fla versus a equipe de uma Nois. Vamos ver que os milagres vão aprontar. É quatro abates aí para a equipe de uma Medellin. Já tentando mandar aquela bala. Nossa senhora. Já foi dropado o Tur Takacense hoje. O Tur já vai fazendo o quadra kill. Ele vai para cima. Escrale. Vai voltando. Duzentos e trinta de HP. Ele vai íntegro. Ele vai seguindo. O Shawan também cai. E agora, Escrale. O que você vai fazer, bebê? Porque temos o Mito Superior aí. Tentando buscar a sua visão. Vai tentar. O Mito faz a boa. Já finaliza. Tem jogador. Já tentou fazer a boa. Vai para cima. No contrapé maravilhoso. O Mito Nois e faz. Esquadu. Ai. Praticamente meio de safe. A Nois e está vindo agora por tudo ou nada. Eles querem fazer um buia. A sua torcida está esperando. A sua torcida está torcendo. Meu parceiro. Olha o time da Silva amargando um top 7. Olha a Antissocial indo na sequência no top 6. Meu parceiro. Chute-down na conta da lenda. Vamos ver o que vai acontecer no exato momento. Porque Greg vem parado. Está parado. Vem movimentando. Está tentando pegar aquela visão. Vamos ver para o que os meninos vão aprontar. Olha os meninos dos Coringas. Vem chegando. A Mica vai sofrer. Onde é daquele gás. Vai subindo. Agora o jogador Fubuki. Vai encontrando para que o primeiro jogador. Já foi deitado o Fubuki. Do outro lado o Marcelo. Vem tentando fazer a boa. Os Coringas vêm na atividade. Ainda estão vivos. Está esperando a oportunidade. Vai correndo agora. Fubuki no solo. Vai sangrando. Pedindo socorro. Está pedindo aquele socorro. Está pedindo aquele resgate. Olha a Mica. Vai caindo na quinta colocação. Vai voltando para o lobby. Vai ficando agora. Next Love no solo. M vai pedindo socorro. Mas socorro não dá. VTN. Sem dólar e piedade de help. Manda para o lobby. É quatro equipes. São dez jogadores. Os Coringas estão na atividade. Os Coringas ainda estão vivos. Mas a Noise também está. Vai chegando o Fubuki. Ele vem naquela rotação. Vem segurando o Leozinho. Já fez a habilidade. Já botou a Evelyn para cantar ali. Para saber onde estão os adversários. Só a equipe de uma Noise predomina dentro de uma safe. E agora, bebê. E agora, bebê. Bora ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai pegar. Porque o negócio, o Dunk, vai pegar fogo. Porque a Os Coringa também está vivo. Exatamente. É top quatro. É aquele momento que a tensão vai aumentando. E a equipe da Noise tem que vir para o avanço. Porque precisa chegar logo. Não, já está na zona segura. Quem tem que correr é a equipe dos Coringas. O Marcelo vai tomando dano agora para a zona eletromagnética. Enquanto que a K9 vai amargando o top quatro. Amargando nada. Chegou bem no top quatro. E olha o Tur. O que é isso? Já tirou muita vida do Greg. É os guris. Vai cair no top três. A equipe da Noise vai se segurando. O Turzinho fica sozinho. Cai Coringa. Noise é o quê? E é o quê? E é na conta da Noise WG. É bunhasaço da Noise. Você quer quebra de cal? Pelo visto vamos ter. Antissocial e Noise vão caindo ali. Pelo menos dois jogadores próximos da região de Monty House. Leozinto naquele posicionamento. E a Antissocial já chega no começo. Trocando com os jogadores da equipe de Manoise que já conseguiu trovar o primeiro. Foi o Turzinho. O Teus. Perdão. Olha o Nogues no avanço. Vai caindo o jogador da Antissocial também. A equipe de Manoise vai conseguindo pegar abate por abate. Por aqui. King está sendo obejado. Next. Vai pegando mais uma eliminação. Só tem o Nogues de pé. A Antissocial vai sendo. A amassada aniquilada obliterada. Quadra kill. Nas mãos do menino Next WG. É meu pai. No 4v3. A equipe de I rapaz. E do outro lado tem Noise trocando com a K9. Leozinho correndo. Disparando ele. O Turzinho. São dois jogadores da equipe de Manoise. Tentando se segurar nesse momento. Nesse high ground. Tem o menino mito também de pé. O mito que vai fazendo aquele flanco para cima da Karov. A MK vai caindo na nona posição. Olha o Leozinho buscando aquele pixel. Pelé está indo para cima dele. Tem um fake também. Está de pau pau. Mas quem toma a primeira bala e o recado de boas-vindas é justamente o Pelézinho. O Taende tinha caído. Meu Deus. Fake. Vai caindo também. Olha a Noise. Estão deixando. Ele da partida. Enquanto que a Medellín vai sofrendo. E sofrendo o Dilma Noise que está on fire. Já tem sete eliminações. O menino Next conseguiu fazer um squad wipe sozinho. Agora o papel dele é mandar bala para cima da Medellín. Mas o Leozinho está fazendo isso. O cara afina nas mãos dele e vai cantando. Os jogadores da equipe Dilma Noise vão punindo o pesado. Enquanto que nós temos o Dantes por parte da FAZUPE pegando a eliminação para cima da Karov. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Olha a equipe da Noise aqui com o Leozinho. Tenta recuar. Tem uma Dólas lá embaixo também. Goste. Vai tomando a primeira bala o jogador da equipe da Dólas. Terror está chegando perto dele. Precisa levantar seu companheiro logo. Tentou. Já conseguiu. Só que as balas não param. É disparo para cima de todo mundo. E a Karov vai amargando o top 8. A Noise ainda vai ficando na treta com a equipe da Dólas. E o Terror. Ele tem uma vantagem interessante. A equipe da Dólas na verdade tem uma vantagem que pode ser favorável. Só que a equipe da Noise, meu amigo, está pescando até pássaro, irmão. Eles não param, WG. Não para não, para não, para não, para. Estão indo para cima daquela atividade. FUBUK, BTN. Já está no solo. Sobra da Marcelo. Agora dá para contar aquela história. Vamos ver o que os meninos vão fazer. Vai chegar no barco aqui naquela atividade. Marcelo vai sobrando agora pelo time de uns coringas. Enquanto isso, o Next Love está indo à atividade. O Leozinho vai derrubando o Ghost. O Ghost vai no solo sangrando. A Dólas vai enfrentando agora uma Noise. E o confronto está ficando bacana. Mas quem está agradecendo é a Medellin. Porque eles estão sozinhos dentro de safe. Eles estão lá tranquilinho, tranquilinho da vida. Porque o único time que tem próximo deles é o Elsguri. Vamos ver. Complexo vem na tela para vocês. O time do Dólas vem com cinco abates aí na conta. Está tentando fazer esse resumão. Porque sabe que precisa dessa classificação para ser aí, família. Para ser escalado para a grande final. Enquanto o Shadow vai chegando. Medellin bem posicionado. O time da Silva vem encostando um pouco mais. Já viram ali o jogador. Tem ali o Projeto. Vem se aproximando exatamente. Vai colocando aquela barreira de gelo. Eles vem ficando. O Pereira vai sendo já deitado. Vai contabilizando agora. O Dolin, três litros, foi pro chão. O Pereira. Eu sou o Dalil, o seu amiguinho. Ele já foi contabilizado. Enquanto o Next vai deitando o Gil. A Medellin vai entrando agora na visão de Mira do time de Manoise. Vai ficando na boa. O Scrali também foi deitado. Vai sendo dizimado. É um a um. É um a um. Enquanto o Shaoan vai sendo derrubado também. O Lau que derruba o Projeto. Vai pra cima agora. Gouste vai finalizando. Vapou a kill, hein, Gouste? Gostou? Porque a Sil cai na sexta colocação. E o Shaoan derruba o terror. Só de raiva a nossa Medellin. Next Love. É triple kill na conta dele aí. Só nessa. Vai vendo. Além da fala do homem. Enquanto o Shink vem segurando agora. Desde o momento são quatro equipes. Quatro equipes. E a Noise tá pra jogo. E eles querem dobradinha. O Next, meu Deus. Vai pra cima. Faz o P. Foi dizimada. É top 3 agora. Vai sobrando Nativa. Vai predominante. Vai chegando. É Shink na atividade. O time de Welskuri não sai da posição, não. Leozinho agora vem. Ele vem na boa. É a Dolas do lado. É o jogador da Noise do outro. Vai chegando agora a Leozinho. E dá aquela recuada. Aquela move. Aquela move de pro play. Vai ficando o jogador terror. Ele vem na tiba. O time do Adolas agora vai chegando. Com o site Abates. Vem fazer uma boa campanha. Mas eles querem a classificação a todo custo. É 15 minutos de partida pra vocês na tela. Vai chegando naquela disponibilidade. Vamos ver que os milhos vão aprontar. Vamos ver o que eles vão fazer. É nesse exato momento. O top 3 Noise e Dolas é o Skuri. Eles vêm agora pra cima. Tá tentando. Granada. Admito. Não deu muita coisa. Aterrou. Faz a passagem. Vai tentando pra aqui. Já buscar o jogador. Já subiu um pouco mais ali pelo high ground. Já tentou encontrar os players. Neste exato momento o negócio tá pegando fogo. Nesse exato momento tá ficando tenso. Tá ficando tenso. Não tem ninguém dentro da safe. O cais vai apertar. Olha a granada. Aterrou. Cuidado que ela explode. A congelante foi mandada. Vai cair no terror. Vai cair no complexo. Vai sobrando o Jaya. Vai sobrando o Ghost. O Mito vai fazendo a boa. Vai subindo o Jaya. Next Love acaba tomando. Vai cair no Ghost também. A Tolas cai na terceira colocação. Vai sobrando. O time da Noise. E o time do El Scuri. É um 4x3 na tela. E a Dunk. E El Scuri não tem muito pra onde correr. Porque a equipe da Noise vai conseguindo controlar essa safe zone. Shink e Lauk vão tomando dano pra safe. O Lauk tá perdido. O Mito abre o pixel. Gui balaçou pra cima dele. E só que acaba aqui. E a Ed. Uma Noise. Fervorosa. Pediram. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô...